O novo Toyota Corolla 2020 será lançado oficialmente no Brasil na primeira semana do próximo mês de setembro de 2019. O modelo será apresentado no Guarujá, no litoral de São Paulo. Posteriormente, no dia 12 de setembro, o novo Corolla 2020 será apresentado ao público num evento nacional organizado pelas concessionárias Toyota do Brasil, que se chamará VIP Day Nacional, onde o novo Corolla 2020 será apresentado oficialmente ao público e as vendas das três versões serão iniciadas. O novo Corolla chegará ao mercado brasileiro com exatamente a mesma estética desse modelo que nós estamos mostrando no vídeo, que é do modelo europeu, chamado Prestige. No Brasil, o novo Corolla será lançado em três versões. Um modelo de acesso GLI, um modelo intermediário XEI e um modelo top de linha, que é o Autis, que terá um sistema de propulsão híbrido flex, um primeiro sistema de propulsão híbrido com motor flex do mundo e também uma série de novos recursos de assistência à condução, porque ele contará com o sistema Safety Sense, que contará inclusive com o piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, entre outros recursos. Em termos mecânicos, essa versão top, o Autis, ele terá esse propulsor híbrido flex, composto por um motor 4 cilindros 1.8 com 101 cavalos, já está definido oficialmente que a potência será de 101 cavalos, e esse motor de 1.8, de 101 cavalos, ele estará associado com outro motor elétrico de 72 cavalos. A potência total não é a soma dos dois, a potência total, no caso, seria em torno de 125 cavalos. Esses dois motores, a combustão flex e o motor elétrico, eles estão integrados através de uma transmissão automática CVT. A produção desse novo Corolla 2020, ela começa no próximo mês, neste mês de agosto, no dia 19. O interior do novo Corolla 2020, vocês podem ver, é exatamente igual a esse aí que está sendo mostrado no vídeo. É o mesmo interior em âmbito mundial, ele tem um design horizontalizado, você tem uma tela central que ela se destaca e pela primeira vez no âmbito do Corolla, ele terá compatibilidade com o Apple CarPlay. O novo Corolla também terá um novo sistema de transmissão automática CVT, que tem uma série de novos recursos, ar-condicionado de comando digital e o freio de mão é eletrônico. O painel, a parte superior, é revestida em material macio, os bancos são totalmente novos. Esse novo Toyota Corolla 2020, em termos dimensionais, ele é muito similar ao modelo que é vendido atualmente no Brasil, porém ele teve um grande ganho em termos de espaço interno, por conta da maior eficiência observada nessa plataforma TNGA, é a mesma plataforma do Prius. Vocês podem observar que na traseira, esse novo Corolla 2020, ele traz as saídas de ar-condicionado também para os passageiros traseiros e três apoios de cabeça. Esse modelo, ele já foi testado na Europa, no Euro NCAP e obteve cinco estrelas para passageiros dianteiros, cinco estrelas para passageiros traseiros. Vocês podem observar que em termos de acabamento interno, ele está bem mais refinado, com costuras aparentes e o modelo brasileiro terá algumas variações, que aqui no Brasil ele ainda se torna um pouquinho mais sofisticado do que em outros mercados, então a padronagem em tecido do modelo vendido na Europa, aqui no Brasil será adotado um couro e esteticamente ele é muito parecido, porém em termos de espaço interno não altera por conta do fato de que esse modelo é exatamente a mesma plataforma do modelo que é vendido na Europa. Em termos de preço, não há definição oficial ainda, não há divulgação oficial, mas já há estimativas de preços feitos por analistas de mercado. Então o novo Corolla 2020, a versão de acesso, o GLI, deve chegar em preços ligeiramente abaixo de R$ 100 mil, em torno de R$ 99 mil. Já o modelo intermediário, que é o XEI, que contará com motor 2.0, ele terá um preço cerca de R$ 9 mil acima, então a gente pode esperar algo em torno de R$ 109 mil, R$ 110 mil para a versão XEI. Vocês estão vendo aí o porta-malas do novo Corolla 2020, ele teve uma ampliação agora, ele mede 480 litros. Uma outra novidade no Corolla 2020 é o fato de ele contar agora com sensores de estacionamento, vocês estão vendo, não é oferecido atualmente no Brasil, porém o novo Corolla contará com isso, por conta desse sistema Safety Sense. Em relação ainda aos preços, a versão top de linha, que é o Altis, ele deverá superar a casa de R$ 120 mil. A gente tem uma estimativa em torno entre R$ 124 mil e R$ 127 mil para essa versão top de linha, híbrida, flex, já com uma série de recursos que é o chamado Toyota Safety Sense, TSS. É o sistema de segurança da Toyota. Ele já está presente, por exemplo, na nova RAV4 híbrida, então ela inclui um pacote de segurança ativa. Esse pacote inclui, inclusive, um radar de ondas milimétricas associado com uma câmera monocular, que ela permite identificar uma série de riscos aos quais o carro está submetido e alertar o motorista. Então, um desses sistemas que fará parte do novo Corolla 2020 será o sistema de pré-colisão frontal, chamado de PCS. Esse sistema usa a câmera dianteira e um radar para detectar os veículos que vão à frente do novo Corolla. Se o sistema detectar que está na iminência de ocorrer uma colisão, ele alerta o motorista através de alertas visuais e sonoros. Caso o motorista não tome nenhuma atitude, ele vai automaticamente acionar os freios, ou para evitar a colisão, ou mesmo para reduzir os danos causados por uma eventual colisão. Então, fará uma colisão em uma velocidade menor. Uma outra funcionalidade desse TSS, o sistema Toyota Safety Sense, é o alerta de mudança de pista com condução assistida, LDA. Então, em determinadas circunstâncias, esse sistema é projetado para detectar desvios da pista com as linhas divisórias são visíveis. Então, ele inclui uma funcionalidade de condução assistida. Então, quando esse sistema está ativado e ele verifica que o motorista inadvertidamente mudou de faixa, então ele aplica pequenos movimentos na correção do volante para manter o carro na pista. Então, ele automaticamente mantém o carro na pista. Isso aí é numa situação, por exemplo, que o motorista passe a dormir no volante. Fique com sono, durma e aí ele vai perder o controle do carro. O carro percebe isso e mantém o carro na pista. Em determinadas situações, pode até frear o carro. Uma outra novidade são os faróis automáticos. Então, ele consegue detectar carros vindos na direção contrária e ele baixa os faróis. Ele não deixa os faróis ofuscar os motoristas. Então, ele faz uma comutação automática entre farol alto e farol baixo. E, finalmente, o novo Corolla 2020, ele contará ainda com controle de cruzeiro adaptativo. Então, ele é um piloto automático, porém, ele usa um radar e mantém uma velocidade constante pré-determinada. Porém, se ele detecta veículos na frente, ele ajusta a velocidade para que não ocorra a colisão. Então, esse novo Toyota Corolla 2020, nessa versão top, que é a Altis, ele será realmente um carro bastante sofisticado por contar. Além do fato de contar com esse sistema híbrido flex, é o primeiro motor híbrido flex do mundo. Lembrando que esse motor 125 cavalos pode parecer pouco, porém, o Toyota RAV4 híbrido, ele com um propulsor similar, um pouco mais potente, ele acelerou de 0 a 100, 8,7 segundos. Então, esse novo Corolla híbrido, ele deve ter um desempenho muito similar ao do Toyota Prius. Então, 0 a 100, em torno de 10 a 11 segundos. Porém, em termos de consumo, a grande novidade é que esse carro, ele faz em torno de 17,5 km por litro de etanol em cidade. Aí, eles estão mostrando aí essa série de funcionalidades do Toyota Safety Sense, que são permitidos pelo fato de agora ele incorporar aí o freio de mão eletrônico e uma nova transmissão automática CVT, além desse sistema de propulsão híbrido. Então, é isso. O novo Corolla 2020 chegará ao mercado brasileiro já no próximo mês de setembro, com preços começando aí abaixo de R$ 100 mil, chegando até cerca de R$ 130 mil. Então, mais ou menos, a faixa de preço do Honda Civic, lembrando que o Honda Civic top de linha, o Touring, ele tem aí um preço na faixa de R$ 130 mil. O Corolla terá também essa faixa de preço. Esses recursos, como o carregamento automático de telefone sem fio, também estarão presentes. Então, é isso. O novo Toyota Corolla 2020 finalmente chega ao mercado brasileiro cerca de um ano depois do seu lançamento mundial. E aí